Os dias 28, 29 e 30 de setembro vão ter o Sol, a conjunção de Sol e Mercúrio. Alguns vão trabalhar com a ideia de Mercúrio-Combusto, depois Mercúrio ficará Casime. O combusto está perdendo potência, ele está até 8 graus aproximadamente de distância do Sol. Para algumas escolas, para alguns modelos de raciocínio, ele estaria perdendo potência. Dentro dessa expectação aqui, se a gente considerar os planetas modernos, nem tanto, então fica mais como eu estava descrevendo aqui. Já o Mercúrio Casime, quando ele está no coração do Sol, ele vai acontecer quando ele está no coração do Sol, ele vai chegar bem no mesmo grau, no mesmo minuto, certinho, igualzinho, e vai ficar uma potencialização para o intelecto. Que intelecto é esse? Aquele diplomático, aquele que visa conexões, aquele que assina um contrato, aquele que assina a certidão de casamento, aquele que promove a conciliação entre situações opostas, difíceis. Isso tudo está acontecendo com essa conjunção que vai ocorrer 28, 29 e 30 de setembro, com o Mercúrio-Sol conjunto certinho. Quando ele fica Casime bonitinho, olha aqui, olha como é que vai dar. Aqui está alcançando, alcançou, ele fica Casime no dia 30, no dia 30 de setembro. E Marte, nesses mesmos dias, 28, 29 e 30, Marte está fazendo Trígono com Saturno. Olha só que coisa bonita, olha, aqui tem um Trígono, aqui um grande Trígono, envolvendo Marte e Vênus. É um aspecto excelente, porque ele está unindo. O Marte está fraco? Está. Vênus está fraco? Fraco no sentido teórico da coisa. Ele está em Escorpião, ele não está com os atributos de Vênus totalmente manifestos. Ele fica forte em Libra, em Touro e em Peixes, onde está exaltado. Peixes é a exaltação de Vênus. Mas em Escorpião ele está em exílio. Então ele está em domicílio em Touro e o signo oposto está em exílio. Vênus está fraco? Marte está fraco porque está em queda? Está em depressão? O Saturno não tem força nenhuma ali em Peixes, não tem nada a ver com ele. O signo ligado à dissolução e o Saturno que é a ordem. Então esses três fatores estão teoricamente meio fracos, mas estão formando uma configuração muito favorável no campo das emoções, do que é psíquico, do psiquismo em todos os níveis do psiquismo, daquele que promove o alívio e o sofrimento emocional, na cura, no divã, na compreensão das outras pessoas, no entendimento, na sedimentação de estados emocionais críticos e caóticos, no rememorar situações dolorosas do passado e traduzi-las de um jeito mais saudável. Isso tudo está aí. Mas tem o outro tipo de psiquismo, que é aquele das mediunidades, dos estados alterados de consciência, que é dar uma praticidade. Quando tem Saturno envolvido no meio, a gente dá uma praticidade para as coisas que seriam que incrível, que lindo, vou fazer outra coisa aqui agora. Não, a gente olha, olha, eu tive uma impressão incrível, deixa eu entender melhor o que isso significa, que parcela de mim está aqui nessa experiência que eu estou tendo, que resolução de conflitos do meu passado eu posso trazer aqui. Mundanamente falando, isso aqui pode ter um grande favorecimento, até um incentivo coletivo, governamental, empresarial, patrocínios e tal, no campo dos alívios, no campo hospitalar, que é uma coisa que está crítica à beça, a partir especialmente do dia 18, isso aqui vai dar um alívio muito grande nesse campo. Vamos ficar aí de 28 a 30, vai passar um pouquinho do dia 30. vai chegar a invadir ali a primeira semana de outubro. Mas também assuntos ligados a domínio de terra, a controles de distribuição de água, de uso da água, de navegação, isso aqui tem um favorecimento nesse campo. É só que é da marinha, por exemplo, ou de companhias marítimas, de companhias de indústria química, gente que está voltada aí para pesca. São os campos que podem se beneficiar mais durante essa fase final de setembro. Bom, vimos aqui os principais fatores, descrevi aqui o mais detalhadamente possível. Vou parar aqui de compartilhar a tela, já mostro aqui para vocês e vou responder as dúvidas que eventualmente tenham chegado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho